Se você estava procurando uma forma de criar GIFs de forma descomplicada, fácil e principalmente criativa, então você achou. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como arroba dicas visuais. Acesse aí no Instagram e também no YouTube para aprender dicas visuais. E diferente dos tutoriais que você vê aí no YouTubezinho de blogueirinhas, aqui vai ser uma aula, um processo mais completo e que vai expandir a forma de você enxergar os GIFs. Então, sem mais delongas, eu quero entrar aqui agora nos slides. Sim, eu preparei slides porque é aula. Então, desliga suas distrações, preste atenção aqui no conteúdo e vem comigo. Essa daqui é a primeira parte de um processo de GIFs que você vai ver aqui, porque eu gosto sempre de ensinar coisas de pequenos degraizinhos para que você consiga chegar aí no topo. Não adianta eu te falar, vai para o topo porque muitas vezes você não sabe o processo. E o processo aqui na parte de GIFs são três, bem simples. O primeiro ponto é criar o GIF. Para parecer óbvio, mas para muitas pessoas isso não é tão óbvio assim. Então, primeiro você tem que saber ter o GIF ou criar o GIF nesse sentido. O segundo ponto, para quem quer usar GIF de forma inteligente, é saber como armazenar o arquivo do GIF. O GIF é um arquivo de imagem, assim como o JPEG, assim como o PNG, assim como o .psd, que é o de Photoshop. É um arquivo de imagem e se você quiser utilizar ele constantemente para que a sua percepção de marca se propague, as pessoas vejam frequentemente isso, armazene no local que você vai ter. Pode ser no seu computador, no seu celular, enfim, tá? E por último, é o processo de publicar, postar e aplicar onde você quiser, seja em qualquer lugar, tá? E existem dois tipos de GIFs que eu quero trazer aqui, principais, tá? O primeiro é o extraído de um vídeo, que você está vendo aí, que é o que a gente vai aprender aqui hoje, agora, aqui nessa videoaula. E tem também o criado do zero, que aí, basicamente, é um processo de animação gráfica aí, tá? Então, o primeiro que eu vou te mostrar aqui agora é bem simples, bem rápido, extraído de um vídeo. E o outro é aí da parte, de fato, de você criar a animação que, na verdade, o Walt Disney aí já utilizava 100 anos atrás. E você vai entender depois, na parte 2, como fazer isso, né? Então, hoje a gente vai falar aqui da parte que é o extraído de um vídeo, inclusive, até com fundo transparente para você usar aí no seu Instagram Stories, tá? E para além do Instagram, eu quero que você pense aqui, sim, é claro, dá para usar no Instagram o queridinho da galera, mas eu quero que você pense, assim como eu já acabei de te mostrar aqui, dá para você utilizar em slides de palestras, de páginas, web, sites, landing page, disparos de e-mails e vídeos para postar e até anunciar, né? Tem muita gente que faz, muita gente não, tem pouquíssimas pessoas que sabem que dá para transformar um GIF, talvez, no vídeo e anunciar isso na internet para chamar mais atenção da pessoa, do seu seguidor, do seu cliente e, quem sabe, até vender algo para ele aqui, tá? E eu preciso dar um aviso muito importante. As técnicas que eu vou te mostrar aqui, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, ela não se aplica à galeria de filtros do Instagram. Então, aqui no Instagram Stories você tem lá a parte de GIF, né? Que você pode selecionar e você tem uma galeria do site chamado GIF, que é parceiro do Instagram. Esse processo de enviar GIFs, de aprovar e tal, é mais complexo, tá? Eu mesmo já tentei aqui várias vezes e nunca tive sucesso nesse sentido. Eu vou ainda continuar, mas, quem sabe, depois, futuramente, se eu conseguir, eu trago esse método para você. Mas não fique triste, tá? Porque tem muita coisa que você pode fazer independente da galeria do Instagram que você vai ver aqui, tá? Então, se você já entendeu aqui a referência do Bottle for Action, vamos lá aqui para o processo do primeiro passo, que é o extraído do vídeo, tá? Eu estou aqui com um site que é o Unscreen, Unscreen, tá? Unscreen.com. U-N-E-S-C-R-E-E-N.com, beleza? E aí, ó, ele vai tirar o fundo, vai até aplicar outras coisas por cima e tal, enfim, é bem bacana. E aqui do lado você tem duas opções. Você tem o Upload de Clip, que seria o vídeo que você gravou, tá? E também, aí você pode procurar um Search GIF, né? Procurar GIFs de outras galerias de GIFs que já existem. Deixa eu te mostrar aqui o que eu já fiz. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E eu gravei pelo menos dois vídeos, três vídeos, aliás. Deixa eu trazer aqui para você. Vamos lá. Gravei aqui três videozinhos. E para a gente simular aqui, tá vendo? Ó. Tá aqui, beleza? Um. Depois gravei um segundo, que aqui já usando um filtro. E depois já usei aqui um apontando para cima e até para ser usado com uma racha para cima, tá? Você vê que eu gravei aqui com uma luz de frente. Eu gravei com um fundo que me ajuda, né? Depois o programa aqui é poder tirar o fundo. Mas o Screen, ele é bem inteligente, né? Ele usa inteligência artificial para poder identificar a pessoa aqui. Mas se você for fazer isso daí, né? Tenta fazer com um fundo que seja mais destacável de você para que seja o recorte, principalmente de cabelo, ser uma coisa bem mais interessante, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em Upload Clip. Eu vou lá na minha pastinha no meu computador, né? Já salvei, gravei o vídeo no celular, passei para o computador. Se você não sabe como fazer isso, envia aí pelo WhatsApp, envia por e-mail e baixa depois no computador. Enfim, tá? E aí eu vou pegar aqui o primeiro aqui, beleza? Primeiro videozinho. Basta escolher ele. Ele vai fazer o upload do vídeo para o site. O site, então, vai processar e já vai tirar o fundo. É assim. Bem simples. Bem direto ao ponto. Beleza? Então, aqui embaixo, olha, ele já está terminando de processar. Aqui embaixo, olha, ele já pegou aqui o meu vídeo. Na verdade, eu posso baixar isso aqui como vídeo de fundo transparente. Mas para nós aqui, vamos utilizar apenas a parte de GIF, né? E aí tem aqui o original. Tem o fundo transparente. Eu posso utilizar um vídeo de fundo, ó. Que ele já tem para poder colocar como fundo e tal, se você não quiser transparente. Tem vários outros aqui que você pode utilizar. De cor, se você quiser trocar a cor aqui para dar mais destaque. E também de imagem. Inclusive, você consegue botar aqui qualquer imagem que seja aí que tenha no seu computador. Tá? Então, vale a pena você depois explorar isso daqui. Para mim, agora, eu vou clicar no transparente. Note que ele vai colocar aqui. Não sei se está dando para você ver. Tem uma marca d'água do site aqui, ó. Um screen, tá? Mas é bem simples. Lá no Instagram não vai ter muito problema nisso daí, tá? Então, sinceramente, se você quiser depois pagar a ferramenta, você paga para tirar aqui a marca d'água, tá? Aqui em download, você tem aqui do lado setinha, tá vendo? Clique na setinha e vai vir aqui, gif, beleza? E terminando de clicar aqui em gif, ele vai processar esse vídeo. Que, na verdade, é um vídeo. Tirou o fundo. E agora vai transformar isso em gif, tá? Eu vou botar aqui, Diego, um ponto gif, tá? Vou salvar aqui. É muito importante que você salve como ponto gif no seu computador. E pronto. Já está salvo aí. Deixa eu abrir aqui para você. E você vai ver, ó, que já está com o formato de gif, tá bom? O arquivo, ele é pesadinho, tá? Comparado a outros formatos de gif, mas isso aí para o celular, para você usar nos stories, não tem problema nenhum, tá? Vamos fazer mais um? Eu vou clicar aqui em cima em upload de clipe e vou vir aqui no meu segundo vídeo. E eu fiz isso aqui propositalmente para você entender como que funciona a mecânica dele de retirar o fundo das coisas. Você vai ver que eu coloquei aqui uma lâmpada, tá? Um efeito transparente e o fundo de trás é branco. Então, ele precisa de um fundo de contraste. Eu poderia ter gravado aqui talvez um fundo verde, uma parede vermelha. Aí, talvez, ele pegaria melhor isso daqui, tá? Mas pronto. Você está vendo que aqui, ó, a lâmpada já não aparece. Ela aparece depois que eu acendo e está aqui por trás do meu cabelo. Então, só para você entender que, de fato, tem essas limitações aqui que você, né, você precisa preparar o seu cenário para poder gravar o seu vídeo, tá? Vamos pegar o último aqui, que seria aquele do apontar e arrastar para cima. Cadê esse daqui? Escolher. Ele vai, então, enviar o vídeo aqui. E aí, eu posso, então, depois personalizar com o que eu quiser aqui embaixo, né? Como eu já te mostrei, vídeo, cor e imagem. Então, vale a pena você explorar diferentes posições. Note que eu estou gravando, né? O meu rosto está perto. Eu estou colocando dedo e tal. Então, veja algumas cenas que você pode fazer aí para o seu Instagram Stories, para, talvez, uma palestra. Eu posso utilizar isso daqui, talvez, no início de uma palestra, no final. Siga aqui, né? Arroba Dicas Visuais. Posso usar isso daí num site, num link de e-mail. Lá no e-mail, né? Tem um link do botão. Embaixo do botão, eu posso utilizar essa imagem para, né? Ó, clica no botão. Então, eu posso encantar mais aí essa parte, né? Para além do Instagram. Não fique limitado apenas no seu mundinho de Instagram. Utilize isso daí de formas mais diversas. Pronto. De novo aqui, ó. Vou clicar aqui do ladinho. GIF. Ele vai processar isso daí e já vai baixar aí no meu computador. Beleza? Então, a gente já fez aqui o processo de criar o GIF, tá? Agora, a gente vai para o processo de armazenagem. Então, eu vou botar aqui Diego2.gif, tá? Então, eu estou salvando aqui no meu computador. Diego, como é que eu faço para botar no meu celular e usar, então, no Instagram Stories? Então, a gente está... Lembra aqui do processo? A gente acabou de passar pelo criar GIF. Agora, a gente vai aqui no armazenar, que, na verdade, já está armazenado aqui, né? No meu computador, dentro de uma pastinha organizada aqui, ó. Diego1, Diego2. Então, está aqui. Agora, como é que você envia para o seu celular? De uma forma, né? Mais inteligente aqui, sem perder qualidade. Eu vou abrir aqui o WhatsApp Web, tá? E no WhatsApp Web, aqui a primeira conversa fixada, eu criei uma conversa comigo mesmo, tá? Eu tenho essa loucura aí. Eu mando áudio para mim mesmo, mando imagem. Porque já fica meu bloco de notas pessoal aqui. E o que eu vou fazer aqui no WhatsApp Web? Eu preciso clicar aqui na parte do anexar, tá vendo? Aqui no clipezinho. E ele vai, quando eu clico, ele vai me abrir aqui algumas opções. E algumas dessas opções, tem aqui a parte de documento. Não pode ser foto e vídeo, tá? Tem que ser documento. E aí, clicando aqui em documento, eu vou pegar lá o meu arquivo, por exemplo, Diego1 e Diego2. Aqui, segurando o control. E abrir. Então, eu vou abrir aqui e vou agora enviar para mim mesmo no celular, que aí não vai perder qualidade. Você pode enviar por e-mail também, baixar no celular, enfim. Então, eu vou abrir aqui agora o celular só para você ver o procedimento final. Que aqui, no caso, eu tenho a conversa comigo mesmo, né? E tá aqui, ó. Já tinha enviado antes aqui, mas aqui agora, Diego1 e Diego2. Quando eu clicar aqui no arquivo, para baixar, posso clicar aqui, ele já vai abrir como GIF. E aqui, no caso do iPhone, é aqui, né? Mas você pode ter no Android outras opções e tal. Enfim, a opção é, você tem que clicar e dar a opção aqui de salvar, tá? A opção aqui de salvar. Clicando em salvar, ele já vai salvar aí na sua galeria. Depois você pode colocar dentro de pastas e tal. A mesma coisa aqui seria com a imagem 2 e assim por diante, tá? Aí agora, como que você faz isso na parte do Instagram Stories, né? Eu, na verdade, já gravei um vídeo que foi do ano passado aqui. Tá aqui no meu canal do YouTube e também tá no IGTV do Instagram. Aqui, ó. Adesivos personalizados no Instagram Stories. Tanto para iPhone quanto para Android, tá? Eu já ensinei aqui como colocar, né? Imagens estáticas e tal. Então, vale a pena você conferir esse vídeo para que você use, então, esse GIF lá no Instagram Stories, tá? E que você pode utilizar o mesmo processo aqui, tanto para o iPhone quanto também para o Android que eu mostro aqui. Eu só não vou repetir o processo porque senão fica repetitivo. Então, aqui nesse vídeo que você está vendo aqui agora, você, na descrição dele, pode ter aí, né? Como adicionar o GIF no Instagram Stories. Você vai cair nesse vídeo aula aqui, tá bom? E aqui agora, então, com isso a gente finaliza a parte aqui de publicação, no caso, do Instagram Stories. Mas se você for depois utilizar isso no site, lá na parte de imagem, na hora de você colocar o site, você pode puxar o arquivo de GIF. Na hora de você publicar no e-mail, você pode deixar lá na parte de imagem, puxa o arquivo de GIF. Quando você for colocar, por exemplo, vídeo para postar, aqui no screen, por exemplo, ó. Deixa eu abrir aqui. Você clicar em Download, ele vai fazer o download de arquivo de vídeo. Então, você pode utilizar o arquivo de vídeo aí para poder, enfim, anunciar, né? Ou postar em alguma coisa que tenha a ver com o vídeo aí, beleza? Então, são esses pontos aqui que eu queria tratar com você em relação a esse primeiro arquivo aqui, que é o extraído de um vídeo. E agora, em relação ao criado do zero, que seria, então, o mais personalizado, né? Que a gente consegue, que seria mais ou menos esse daqui, eu preparei pelo menos quatro formatinhos que você vai poder aprender aqui, tá? Letras, então a gente vai conseguir animar letras. Logomarcas, então, pode ser só logo, eu vou usar exemplos das minhas logos aqui. Ilustração, para você, então, poder fazer processos de ilustração. E também de fotos, que é muito, muito legal isso daqui. Imagina esse daqui, ó, sendo um produto seu. Se você vende algum produto físico, dá para você fazer isso daqui de uma forma bem legal, bem atrativa. Enfim, então, são esses quatro principais modelos aqui. E aí, vai estar mais na parte dois. E se você quiser saber como fazer isso aqui na parte dois, então, aqui embaixo, em cima, enfim, na descrição desse vídeo aqui, vai estar assim, ó. Parte dois do processo de criação de GIFs. Aí, você clica lá e você vai ver aí a parte dois aí. Beleza? Então, se você curtiu aqui esse conteúdo, não esquece aí de seguir no arroba dicasvisuais Instagram e YouTube. O que você achou disso? Comenta aqui, indica para a galera, compartilha e nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!